Muito bem, hoje tem aula de desenho. Eba! Melhor professor de artes do mundo! Nossa! Gostamos! Obrigados! Então vamos nozes! Prestem bastante atenção, alunos MITs! E veja como eu estou fazendo uma bola de futebol americano! Professor! Só um minutinho. Professor! Não grita, aluno! Professor! 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 Tá! O que foi? Isso não está parecendo uma bola de futebol americano, não! Só não parece muito porque eu coloquei olhos, nariz, boca e até um cabelo. Assim fica mais simpático, não é mesmo? Ah, tá! Ficou ótimo, então! Muito bem! Então você tirou 10! Concordou com o professor? Eba! Alguém aí não vai concordar?